Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha coleguinha, Samara. Gente, hoje a gente veio ler um livro muito legal, gente, que são esses livros aqui, que é o meu, eu vou ler, vai ser A Bela Adormecida. O meu vai ser A Princesa do Sapo. Mas antes, gente, a Samara vai dar um recado. Galerinha, inscreva-se no canal da Duda e ative o sininho de notificação e deixa muito like. Aê, gente, faz isso que a Samara pediu, por causa que aí eu vou trazer a segunda parte da gente lendo esses livros, tá bom, gente? Gente, eu também tenho que dar outro recadinho, que eu vou também mandar um beijo. Um beijão bem grande, do fundo do meu coração, pra Angelina Reis. Um beijão, Angelina Reis. Ela me mandou, ela mandou pra mim mandar esse beijo, então eu tô mandando um beijão do fundo do meu coração. E a Anne Gabriele Carvalho, ela mandou eu divulgar o estragão dela. Gente, corre lá, o estragão dela vai estar aqui na descrição. Gente, corre lá, o estragão dela é muito bom. As fotos dela são lindas, gente. E é muito ótimo também, gente. Eu tenho que dar outro recado, gente, que é o canal. Divirta-se com as primas, gente. Esse canal é muito legal. Tem vários conteúdos bacanas. Corre lá, gente. Já se inscreva no canal dela. Ela também é uma iniciante, gente. Como eu. Tá começando por agora. Então, corre lá na Samara. Se inscreva no canal dela e deixe o like. E compartilhe com todos os amigos e familiares do canal dela. Tá bom, gente? Gente, eu também tenho que mandar um beijo pra Luana Santana. E também eu vou mandar pra Ana e Gabriele Carvalho, tá, Ana? Um beijão pra você, linda. E também pra Luana Santana. Um beijão. E também eu quero divulgar o estragão da Luana Santana. Corre lá, gente. O link também vai estar aqui na descrição. Pra você já ir entrar no estragão dela. Corre lá, sigam ela. Ela é muito bacana. Muito gente boa, gente. Corre lá. Ela é tudo de bom. Ela e todas essas meninas que eu falei, tá bom, gente? Agora a gente vai fazer Impa ou Pá. Pra ver quem vai começar a ler os livros. Impa, pá. Da da si, já. Impa, pá. Impa, pá. Você. Tá bom. A princesa e o sapo. Era uma vez uma bondosa princesa muito bonita. De cabelos longos e loiros. Que vivia em um reino muito distante. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Princesa, não chore. Vou devolver a bola para você, disse o sapo. Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro. Mas só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Então o sapo apanhou a bola, levou até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O sapo gritou. Princesa, deve cumprir a sua palavra. O sapo passou a perseguir a princesa em todo lugar. Quando ia comer, lá estava o sapo pedindo a sua comida. O rei, vendo sua filha emagrecer, ordenou que pegassem o sapo e levassem de volta ao lago. Antes que o pegassem, o sapo disse ao rei. Ó rei, só estou cobrando uma promessa. Do que está falando o sapo? Disse o rei bravo. A princesa prometeu dar-lhe um beijo, depois que recuperasse uma bola perdida no lago. O rei, então, mandou chamar a filha. O rei falou à filha que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou o chão, diante dos olhos de todos. O sapo se transformou em um belo rapaz com roupas de príncipe. Ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. A princesa aceitou, fizeram uma grande festa de casamento, que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram dois reinos e foram felizes para sempre. Gente, gostaram da historinha da princesa e o sapo? Muito linda, né, gente? Agora eu vou ler A Bela Adormecida. A Bela Adormecida Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom, beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa malévola, furiosa por não ter sido convidada para a festa. Disse a rainha, quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço de Malévola, dizendo A princesa não morrerá, dormirá um sono profundo que até um beijo de um príncipe a desperte. O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa cresceu feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário, de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma escada que levasse para a velha torre. Subiu e lá encontrou uma roca. Aproximou-se, curiosa, e a tocava. Espeitou seu dedo no fuso da roca e caiu no sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram. Com o tempo, uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos se passaram e um país vizinho, que ouvia falar das histórias da bela adormecida, resolveu encontrar esse castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou e, espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa. Em uma cama de ouro, dormia a mais linda jovem que ele tinha visto. O príncipe ficou apaixonado e aproximou-se dela e a beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou e com ela todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. Gente, essas foram as historinhas da bela adormecida e a princesa Aurora. Gente, gostaram dessas historinhas? Deixem nos comentários para a gente saber o que vocês acharam, para a gente trazer a segunda parte comigo e a Samara lendo as revistinhas. Tá bom, gente? Então, deixem aí. Caprichem nos comentários. E, gente, deixem perguntinhas para me fazer o Pergunte a Duda. O vídeo que vai sair aqui no canal, mas eu preciso das suas perguntinhas, falando alguma coisa de mim, desafios e etc. Tá bom, gente? Deixem nos comentários que eu quero ver as perguntinhas e vou responder vocês. Gente, também, vai lá e me sigam no meu Instagram, que é daqui do canal, que se chama Kids Duda, vai estar passando aqui e também vai estar lá na descrição. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo, né, Samara? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!